Nós fizemos o desenvolvimento de pellet da silagem do Capim Açú. Quer saber um pouco mais? Já se inscreva no nosso canal e deixa um like nesse vídeo. Bora lá pro conteúdo? Vamos lá! Meus amigos, olha só, esse aqui é um vídeo institucional de silagem, ó. Que é a silagem do nosso amigo Demetrios lá do Jaguarão do Rio Grande do Sul. Antes de nós falarmos sobre essa biomassa, eu já peço pra você dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal aqui da pellet, show de bola? Essa aqui é a máquina apelizadora que fez o desenvolvimento do pellet em cima dela aqui, ó. Ela é uma máquina de 10CV, capacidade de até 450 kg por hora de ração. E as características de conformação dessa biomassa. Como essa biomassa tem uma umidade bem alta, ela tá aqui, ó, parece que ela tem essa umidade, né? Alta, ó, ela brilha, tá vendo? Então ela é como se fosse, a apelizadora se comporta como se fosse um espremedor de laranjas. Então começa a sair a umidade daqui, né? Então é com essa escorrer a umidade. Não pode ocorrer isso no processo, ela tem que trabalhar com a matéria-prima seca. E aí, nós fizemos aqui o desenvolvimento de pellet com o nosso parceiro. E nós vamos deixar em off o desenvolvimento aqui, pra passar pra ele essa instrução básica de como converter essa biomassa. Como foi a conversão dela? Dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui é pra conversão, mesmo com a umidade alta. E ela ficou com esse resultado aqui, ó. Ficou muito bom, né? Mas tem um segredo industrial aqui que nós vamos passar pro nosso parceiro, que fez a solicitação desse desenvolvimento da silagem. Beleza? Muito bom os pés que ficou. Agora só basta resfriá-los mais, tirar essa umidade dele, pra poder ficar durinho e manter-se bem ensacado. Tamo junto? Até o próximo conteúdo aqui. Um abraço. Tchau.